Olá pessoal, junto e misturado aqui Pessoal, eu estive nesse local aqui No vídeo passado, pra quem não viu Mas o que acontece? A câmera descarregou e não deu pra finalizar o vídeo E eu voltei aqui novamente pra gente fazer o vídeo Aqui tá aquela malacacheta que eu achei grandona E não acabei não levando, porque não tinha mochila, não tinha nada E vamos lá, fazer o vídeo completo aqui hoje Esse local aqui, tem um amigo que falou comigo que entende de ouro Falou que esse local é muito propício pra ouro, muito mesmo Olha aqui ó, os cristais É muita coisa pessoal Mais malacacheta Esse local aqui é fantástico O interessante é que as pedras são todas pretas pessoal Aqui ó, vocês estão vendo? Quem olha Olha lá Acha que Que não é nada, mas são cristais Vou tentar quebrar um pedaço dele aqui pra vocês verem Olha lá, viu? Cristais ó Branquinho por dentro lá Conseguiram ver? Olha só, que coisa linda Todinha de um cristal de quarto Essa pedra aqui ó É incrível cara Isso, incrível Pra verdade pra vocês Foi o local que eu vi Que tem mais quartos junto Tudo cristal E aqui O que que acontece? É um leite do rio Vai até lá na frente lá Olha lá Você pode ver que tem os barrancos desmoronados Vem o rio Faz a curva aqui ó Deu barrancão E com os Milhares ou centenas de anos Foi descobrindo a terra E parecendo Esse Essa jazida aqui De pedras Olha aqui Olha aqui Coisa mais linda Olha só que pedra de quarto Ela é todinha por dentro Branquinha pessoal Agora eu mostrei pra vocês Olha uma outra aqui ó Aí ó Preto tá vendo? Mas é branquinha Cê tá doido Pessoal E olha Olha que riozinho gostoso As plantinhas Aí o amigo meu falou que Garimpa ouro Ele falou que isso aqui É muito propício A dar ouro Esse tipo de local aqui ó Olha só Olha os quartos É muita coisa pessoal Aqui ó Fial de espato Grudado aqui ó Pode dar berilo E vamos aqui Outra aqui ó Grandona aqui Lá vai ela O bom que eu gostei De vir aqui É que pode lavar as pedrinhas Olha só Que coisa mais top Vale ou não vale aquele joinha seu? Se você não é inscrito Se inscreva no canal Rapaz Esse cabelo é um negócio interessante aqui Cê tá doido Pessoal Olha aqui É um chapoca de osso que tá aqui Até meio petrificado ó Olha só pessoal Olha o tamanho disso pessoal Olha aqui Dá uns 60 centímetros de osso Pessoal Cruz credo Esse aqui nem é osso de boi não Esse aqui é osso de dinossauro cara Olha o tamanho disso Cê tá doido Rapaz Pessoal Será que esse aqui Encontramos um osso de dinossauro? Olha aí Osso mesmo ó Olha só O tamanho disso Petrificado Igual uma pedra Rapaz Vou tá trazendo claro aqui ó Pra nós ver melhor Olha a equipe gente Cê tá doido Pessoal Ali o outro também aqui ó Olha aí Olha o tamanho disso Olha aqui Esse aqui é maior ainda Rapaz Pessoal Mas que caçapo de osso Pessoal Sinceramente pra vocês Sinceramente pra vocês Eu tô achando Que esse aqui é osso de dinossauro E tem grande chance de ser De ter sido um achado Fantástico Sem querer Por quê? Vou explicar pra vocês agora Aqui ó Depois eu volto A ver osso direitinho Olha o tamanho desse barranco Como era antigo Ó Lá tá o primeiro barranco O segundo barranco E o rio vem baixando E arrancando Como eu falei aqui Vem arrancando os minérios Ó E pode ter pegado aqui Um osso Esse fóssio aqui O que ele não é osso de animal Não É um gigante É grande demais E tá petrificado Tá como uma pedra Pode ter vindo aqui E Aqui Malacaxeta Pode ter vindo aqui E ficado aqui o animal Depois de estar Dos milhares de anos Cê tá doido pessoal Vamos ver pra frente O que a gente acha Mais alguma coisa aqui Rapaz A natureza é incrível Cada surpresa incrível Que a gente acha Vamos ver se a gente acha Mais algum osso aqui Aqui O vídeo acabou Estava nessa pedra aqui Olha o tamanho Desse quartzo Olha aqui Que coisa incrível Dendritas ali dentro Grande demais Grande demais O outro vídeo Não consegui chegar aqui Aqui ó Xisto Vejo pessoal Arrancando ouro Desse tipo de mineral Aqui ó Olha só O leite do rio É um xisto Olha só Eu sinceramente Que é só de ouro Eu não entendo Mas um amigo Meu que me orientou Falou que isso aqui É local propício Para ouro Ó Quarte É preto Mas é grande Um xisto Que tu quiser Assim do xisto E aqui é cachoeirinha do rio Mas eu vou voltar de novo Vou mostrar aquela pedra Para você Será que eu não mostrei ainda No outro vídeo Aqui ó Olha o cristal aqui Preto A parte pessoal Que coisa interessante Olha Olha lá Onde eu achei que vai ser O rio foi desbarrancando Desbarrancando E desbarrancou os ossos Que nós achamos lá Setadura pessoal Estou até meio passado Agora de ter achado Aquele osso ali Bom Eu não tenho certeza Que é osso de dinossauro Se alguém aí Conhece um pouco do assunto E me dizem nos comentários O que vocês acham Se é osso de dinossauro Se é algum tipo De animal grande Só se for de um elefante Mas nessa região aqui Não tem elefante Olha aqui ó Como que é diferente O O minérico Olha O solo Rapaz Você está doido Vou voltar no osso lá Olha aqui Olha o tamanho do cristalzão Aqui ó O vídeo Acho que anterior Eu tinha passado Não tem nada aqui Vou mostrar essa pedrona Aqui para vocês Aqui olha Olha o tamanho pessoal Dessa rocha de coaxe Isso aqui ó Vou quebrar um pedacinho Deve para vocês Viu Vocês vê que eu não estou mentindo Ó Ó Vou quebrar ó Vá vá Olha lá ó Quartos branquinho por baixo Olha lá ó Olha aqui Branquinho Cê está doido Tem mais aqui Olha ó Olha que ele Está dando um material diferente Parece ferro Ó Os cristais Quartos Zinho aqui Ó Só quer Bora De ver Pessoal Parece um negócio diferente aqui Pessoal Parecendo um trem Briando na minha mão aqui Cê está doido Bolinha de ferro aqui ó Parecendo uma granadinha E pessoal Olha aqui Será que isso é ouro Ou isso é prata pessoal Outro cristalzinho brilhando aqui Cê está doido Que local Olha aqui pessoal Achei umas pepitinhas Rapazê Tô chocado Hoje foi o dia Pessoal Sinceramente Essa não é a minha área Metais Não é a minha área Ó Achei uma bolinha aqui Isso aqui é Pesada Não sei se isso é ferro O que que é isso E essas E esses negócios aqui ó Esse aqui é mais leve ó O que será que é isso pessoal Platina Vamos ver se nós achamos mais aqui Pegar um Negócio para nós cavucar aqui ó É amarelado pessoal Olha aqui Ó Pessoal Tô até meio passado com isso O que que pode ser isso pessoal Ouro é dourado né Será que isso aqui é ouro branco pessoal Eu não sei se pode achar ouro branco Desse jeito assim ó Ou se pode ser E se isso é prata Ou tipo de outro metal Olha ele aqui pessoal Olha Dá umas 20 gramas Mais ou menos E tem essa aqui Que é dura pra caramba Pretinha Não sei Às vezes pode ser Qualquer coisa também Que esteja coberta Cê tá doido pessoal Vão ali pro claro Ali pra ver Melhor aqui Pra ver o que que é Rapaz Vou ter que comprar Um decretor de metal Pra vir aqui Fazer um decretorismo aqui Agora me animei tá Eu não tava levando fé Muito não O cara falou comigo Que é o local Pra ouro Vamos deixar essa bolinha aqui Que é dura Não sei se isso é uma granada Olha pessoal Olha aí Essa câmera tá focando Olha só que trem bonito Uma pepita mesmo Cê tá doido pessoal Hoje tem aqueles dias Que a gente fica surpreso Achamos um osso De dinossauro Que eu acho que é dinossauro E esse mineral aqui Pessoal Não sei se isso é Prata Se isso é ouro branco Eu não sei se Você pode achar ouro branco Como eu falei Eu entendo de pedras Estudei pra pedras Agora ouro Eu não sei Não sei se a câmera Tá pegando direitinho Pessoal Ó Pepita mesmo As três juntas E aquela bolinha dura lá Cê tá doido Pessoal Vou ficando com esse vídeo Por aqui Se você gostou Pessoal Se inscreva no nosso canal Esse foi o nosso achado De hoje Os ossos de dinossauro Que eu acho que é dinossauro Porque tá Petrificado Duro Petrificado E esse Vou dizer que é esse ouro branco aqui Aí vocês que entendem Pessoal Comenta aí pra mim Pra ver O que é esse mineral Tamo junto pessoal Valeu Até o próximo vídeo